Meninas, ontem o João recebeu um presentinho da Empória da Papinha e hoje eu vou provar pela primeira vez a papinha deles e hoje eu escolhi o sabor de macarrão com carne e molho de tomate vamos ver se ele vai gostar? ó gostoso, eu quero mais, quero mais, quero mais olha só, eu estava super preocupada com o molho de tomate pela acidez do tomate, né? mas não estava asa outro detalhe que eu achei muito legal foi a carne não teve miséria de carne, gente, eu acho que tinha mais carne que macarrão outra coisa legal, tinha um tempero gostoso, super leve não tinha sal, tudo orgânico assim, gente, nota mil, 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 mil João comeu tudo, tudo, tudo tá Legenda por Sônia Ruberti